Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Valide Soluções, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 86,6% de R$ 339.533 para R$ 633.465, um ganho de R$ 293.932, lucro bruto subiu 36,7%, lucro operacional cresceu 19%, EBITDA subiu 9% e o lucro subiu 43,6% de R$ 24.786 para R$ 35.596, um ganho de R$ 10.810. Margem bruta recuou 13,03 pontos percentuais, margem operacional caiu 6,71 pp, margem EBITDA caiu 16,54 pp e a margem líquida caiu 1,68 pontos percentuais de 7,3% para 5,62%. Resultados bons aqui, apenas olho aí nas margens, especialmente margem líquida aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 13,4% de R$ 558.409 para R$ 633.465, um ganho de R$ 75.000, lucro bruto subiu 15,9%, lucro operacional caiu 33,2%, EBITDA subiu 16,4% e o lucro caiu 41,4% de R$ 60.712 para R$ 35.596, uma queda de R$ 25.116. Margem bruta subiu 0,77 ponto percentual, margem operacional caiu 8,26 pp, margem EBITDA subiu 0,6 pp e a margem líquida recuou 5,25 pontos percentuais de 10,87% para 5,62%. Bom, aqui na base trimestral temos de positivo o ganho de receita, porém aqui a queda no lucro e a queda na margem são pontos aí de atenção. Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita subiu 20%, passando de R$ 1,879.000 para R$ 2,255.000, um ganho de R$ 376.000.000. O lucro bruto subiu 22,9%, lucro operacional cresceu 29,4%, EBITDA subiu 18,6% e o lucro subiu bastante aqui de R$ 24.479.000 para R$ 213.286.000, uma alta de R$ 188.807.000. A margem bruta subiu 0,85 ponto percentual, margem operacional cresceu 1,27 pp, margem EBITDA recuou 0,31 pp e a margem líquida subiu 8,15 pontos percentuais de 1,3% para 9,46%. Números bons aqui 2022 para 2023, vamos ver na DRE resumida porque que o lucro cresceu tanto aí. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 2,61. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 18,53. PL últimos 12 meses R$ 7,11. Um PL bom aí, abaixo de 10, perto de 5, um PL, ok. PSR 0,67, abaixo de 1 PSR, bom aí, porém sempre levando em consideração aí os pares no setor, né, porque alguns setores têm margens aí mais espremidas. PVP 1,17, valor patrimonial por ação R$ 15,87, ou seja, estamos pagando R$ 18,53 por uma ação que vale R$ 15,87. Múltiplo aqui 1,17 PVP, a ação não está com desconto, porém não está cara com base no PVP, né. Estamos pagando aqui 16,8% a mais. Então, indicadores bons aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido 16,4%, um retorno bom aí, acima de 15%. Patrimônio líquido passou de R$ 1,358,000 para R$ 1,298,000. 3T 23, para o 4T 23, capital social realizado não teve alteração, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 1,516,000, dividendos nos últimos 12 meses, 5,2%, e o resultado financeiro foi negativo no trimestre, menos R$ 42,764,00. A alavancagem está baixa aqui, 0,1%, dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses, está ok, e pelo patrimônio líquido também está muito bom aqui, 5,6%, dívida líquida R$ 173,000,00, com um patrimônio líquido de R$ 1,298,000, muito bom aqui. Vamos ver a DRE resumida então, 2022 para 2023, vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 20%, passando de R$ 1,879,000 para R$ 2,255,000, um aumento de R$ 376,000,00, e os custos aumentaram 18,4% de R$ 1,209,000, para R$ 1,432,000, um aumento de R$ 222,864,00, com isso o lucro bruto subiu 22,9% de R$ 669,627,00, para R$ 822,835,00, um aumento de R$ 153,208,00. Despesas vendas gerais administrativas subiram 23,3% de R$ 291,803,00, para R$ 359,804,00, um aumento de R$ 68,000,00. Outras despesas receitas operacionais caíram 1%, equivalência patrimonial, um ganho de R$ 3,219,00, com isso o lucro operacional subiu 29,4% de R$ 302,651,00 para R$ 391,760,00, um ganho de R$ 89,109,00. Resultado financeiro passou de R$ 186,576,00 despesas financeiras para R$ 118,597,00, uma queda de 36,4% ou uma melhora de R$ 67,979,00, já que são despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos subiu 135,3% de R$ 116,00,00 para R$ 273,163,00, um ganho de R$ 157,00,00, muito bom. Adicional do Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui operações continuadas 2022, R$ 97,358,00 para 2023, R$ 210,621,00, um ganho de R$ 113,262,00 ou R$ 116,3%, com as operações descontinuadas aqui 2022, fechou aqui com lucro de R$ 15,503,00 para R$ 210,628,00, R$ 211,21,00, um ganho de R$ 195,117,00 e atribuído aos sócios controladores de R$ 24,479,00 para R$ 213,286,00, um ganho de R$ 188,807,00, muito bom aí, bons números. Vamos ver então a variação do valor das ações, sempre importante também ver a variação, né, porque às vezes o lucro vai subindo aí, receita e a ação também está se mexendo, né, vamos lá aqui ó, elas começaram em 2024 valendo R$ 20,60,00, com base na cotação R$ 18,53,00, uma queda de R$ 2,07,00 ou menos 10%, um ano antes elas valiam R$ 10,00, com base na cotação R$ 18,53,00, um ganho de R$ 8,53,00 ou 85,3% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 9,20,00 e fecharam o ano valendo R$ 20,50,00, uma variação de R$ 11,30,00 ou 122,8% a mais. Então aqui elas estão acumulando aí alta de 85,3% de um ano para cá e observando aqui os números, a receita subiu 20%, lucro bruto subiu 22,9%, lucro operacional subiu 29,4% e o lucro subiu aqui 1.200%, 771%, porém é importante sempre observar que não é que está tão excepcional agora, né, que antes estava prejudicado aqui, né, em função também aí das operações descontinuadas, então a gente sempre tem que olhar essas variações aí muito expressivas com cautela, né, os números estão bons, os indicadores estão bons, a margem aqui 2023 9,46%, o PL está bom 7,11 aqui, muito bom, indicadores ok, resultados bons, variações boas também, sempre levando em consideração aí o crescimento do valor das ações, né, não podemos deixar de lado isso aí, porque as ações têm que crescer, esperamos que elas cresçam, porém de forma sustentável, né, vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho 2023 aqui, ó, dia 2 de janeiro R$ 9,20 e ficou lateral aí, né, até o mês de abril aqui antecipando queda da Selic e aí passou a subir, vamos ver os resultados aqui neste período também, porém indo um pouco mais além ali, né, vamos por lá por semana lá longe aqui, ó, 2015 lá nas altas, né, 47, batendo os 47 reais lá, então pra chegar lá de novo de forma sustentável, tem um longo caminho aí, né, sempre de olho nos indicadores, vamos ver então os números aí, como foi a passagem neste período aqui, ó, 4T22 para um T23, a receita subiu 55,9%, passou de 339.533 para 529.279 e o lucro de 24.786 para 59.457, a receita subiu 4,5% e o lucro 5,5%, receita de 534.356 para 57.521, 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,5% e o lucro 4,5% e o lucro 5,5%, receita de 534.356 para 558.409 e o lucro de 57.521 para 60.712, aqui já observamos 3T23 para o 4T23, destaque aí para a queda na margem, hein, sempre importante monitorar margem também. E aqui vemos uma recuperação aí de receita, né, porém o lucro aqui, olha no lucro aqui, que a curva não tá muito boa não, né, vamos ver aqui por semestres então, sempre importante observar semestres, do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de 1B063 para 1B191, um ganho de 12,1% e o lucro de 116.978 para 96.308, uma queda de 17,7% e a margem passou de 11% para 8,1%, então aqui, observando por semestre, receita ok, porém o lucro aí não foi tão bom, hein. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de 835.834 para 1B191, e o lucro de 46.864 para 96.308. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de 1B043 para 1B063, e saiu de um prejuízo aqui de menos 22.385 para um lucro de 116.978. Aqui novamente aí, retomada, ganho de receita, porém, olho aqui no lucro. Vamos ver os 12 meses então, para finalizar esta parte aqui, vamos ver aqui 2021, 2021, 2022 e 2023, porém, antes disso, vamos lá, em 2015, né, para ver porque que as ações passaram a cair tanto ali, né, 2015 para 2016 aí, elas foram deslizando. Vamos ver aqui então, ó, em 2015, houve um ganho aqui de receita em relação a 2014, ganhou 26,3% de receita e o lucro subiu 20,8%. Até aqui, tudo certo. Porém, de 2015 para 2016, houve uma queda aqui no lucro, hein, apesar do ganho de receita, 5,3%, receita de 1B637.000 para 1B723.000, o lucro caiu 33,7% de 133.000 para 88.269 e a margem passou de 8,1% para 5,1%. E aqui, 2016 para 2017, a margem colheu bastante, hein, 1,8%. A receita caiu 8,7% e o lucro caiu 68,6%. Receita de 1B723.000 para 1B574.000 e o lucro de 88.269 para 27.687.000. E aqui, de 2017 para 2018, a receita recuperou, o lucro também aqui recuperou, porém, 2019 aí, o lucro voltou a cair, né, apesar da receita muito boa aqui, e aqui pandemia, né, 2020 aí, prejuízo. Então aqui, 2020 para 2021, tempos mais modernos aqui, agora, a receita passou de 1B939.000 para 1B616.000, uma queda de 16,6% e saiu de um prejuízo aqui de 202.455 para um lucro de 59.687, margem 3,7%. E aqui, 2021 para 2022, receita muito boa, passou de 1B616.000 para 1B879.000, embora ainda menor do que aqui, 2020, 2019, porém, houve uma retomada aqui, né, 16,3%. E o lucro passou de 59.687 para 24.479, uma queda de 59%. Então vamos ver aqui no gráfico, este período aqui, ó, 2021, ela ficou aqui 2020, 2021 até 2023 na lateral aí, né, não evoluía muito, ficou estacionada ali, ó, 2020 até aqui, 2023 aí, comecinho 2023, 2023 na faixa aí dos R$9,00. E aqui passou a decolar, né, já observamos os resultados aí, então foi um ano muito bom aí para as ações. Aqui já observamos 2022 para 2023, ótima receita aí, 20% a mais, o lucro aqui cresceu bastante, então os números estão bons, né, apenas aí sempre atenção em relação aos indicadores também e as variações aí do quanto que as ações estão crescendo em relação aos resultados. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti